Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na Web! Com crise política, as chances da volta do CQC na Band aumentaram. Famosos na Web, informação em tempo real. É aqui! O Famosos na Web divulgou nas últimas semanas o possível retorno do programa CQC. Puste o que custar, a programação da Band ganha cada vez mais força durante as reuniões dos diretores. Existem conversas entre a Band e a produtora Aya Rooks. Ambos discutem a respeito da reedição do programa. Segundo informações do jornalista e colunista da TV e celebridades Flávio Rico do UOL, com a crise política que assola o Brasil, as chances do programa humorístico investigativo CQC voltarem à grade da Band aumentaram. Com os últimos acontecimentos na política, tem quem considere das maiores oportunas a volta do programa. A atração foi apresentada na Band por dois apresentadores. Na primeira fase, com Marcelo Taz no comando. E depois com o ator Dan Stubat, que deixou os papéis de galã da Globo para assumir o comando do programa. Internauta Conectado é internauta informado. Inscreva-se agora aqui, turma, no Famosos na Web e fique plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.